A Camões era uma gata de rua, era uma gata que pertencia à nossa, portanto, à colónia de baixo, portanto, é uma rua, uma rua muito comprida e íngreme, que é a rua Valcarneiros em Faro e a Camões pertencia à colónia de Valcarneiros de baixo, como a gente intitula. E a Camões começou-se a perceber que nós alimentávamos a colónia da parte de cima e nós levamos sempre com os eimas, que é para ele depois nos conseguir capturar para a esterilização. Entretanto, começámos a cativá-los com os sticks, então, toda a gente adora sticks. E a Camões começou-se a perceber que na parte de cima havia muita movimentação e começou a subir a rua e a pôr-se por baixo dos carros. E a gente, assim que foi um gato novo, lá vamos ver o que é que se passava. E então a Camões punha-se lá, a gente dava-lhe nos os sticks e ela adorava. Então, todos os dias, a Camões rumava ao cinto da rua para ele ter os sticks dela. Acontece que a Camões, depois, quando nós não nos achava, punha-se por baixo da nossa janela a miar, para a gente sair e lhe dar o stick. E pensávamos que a Camões era um gato, daí o nome de Camões. Nós tínhamos um outro gato que acabou por falecer, o Garfield, e ficámos com um lugar livre e, portanto, seria um lugar para um animal de rua. E queríamos trazer uma cria que não tinha nascido e que tinha um problema no olho, portanto, era a cega de um olho, portanto, seria mais difícil ela sobreviver na rua. A Camões, a Camões era uma gata que, apesar de ter alguns problemas, estava ambientada a viver na rua. Mas a Camões, a gente metemos a box para a cria entrar, a cria não entrou e a Camões entrou. E a gente já não ia atirar. Então, levámos a Camões ao veterinário, ficámos a saber que é uma menina, mas se agora vamos mudar o nome toda a vida que temos a chamar de Camões, então fica a Camões. Fez os testes Fivifelf, deu negativo, começámos a tratar do problema do nariz, porque ela roncava, a Camões, ao início, parecia uma porca, porque roncava. E, entretanto, começámos a tratar dela, ela fez a quarentena e depois ambientou-se muito bem lá à casa, porque ela só queria a cama. Portanto, ela foi direito, portanto, ela estava no nosso quarto de hóspedes a fazer a quarentena, mais ou menos interagia pacificamente com a nossa gata residente, com a nossa comica, e ficou, e direitinha para a caminha, refofadinha. Por isso é que eu acho que a Camões era uma gata de casa, porque não é uma gata que nasceu na rua. É uma gata que nunca reagiu, por exemplo, à máquina de lavar, ao aspirador. É uma gata que foi logo esfregar-se na cama do nosso cão, nunca reagiu ao cão. Portanto, era uma gata que, provavelmente, teve uma casa e acompanhada com cães. Eu penso que a possível razão de a Camões ter acabado na rua foi pelo facto de ela não ser dócil, ou seja, ela não gosta do contacto humano. Ela gosta de usufruir daquilo que os humanos lhe proporcionam. Não gosta muito. Portanto, ela está aqui porque ela, para sobreviver, neste momento, ela teve que suportar que nós lhe tocássemos e manipulássemos. Porque, das duas a uma, a gente a manipula ou ela acaba por morrer. Então, ela resolveu escolher. Aliás, ela é uma lutadora. E, entretanto, ela fez uma endoscopia, uma rinoscopia ao nariz, para nós sabermos o porquê do roncar. Portanto, se tinha remédio. Foi-lhe diagnosticada uma rinite crónica, uma lifoplasmocitária. E, entretanto, é algo que não tem cura. Portanto, é algo que é crónico para o resto da vida dela. E ela, portanto, conseguiu viver muito bem durante praticamente um ano com isto. Portanto, ela comia, dormia lá no sítio dela. Para nós lhe fazermos umas festas, temos de perguntar. Podemos de fazer festas. E ela olhava para nós e a gente dava-lhe uma festinha. Antes dela lançar a pata com as unhas de fora. Entretanto, em novembro do ano passado, a Camões deixa de comer. E é um sinal em que algo se passa muito grave num gato. Quando eles deixam de comer, não espera. Pega no gato e vai ao veterinário. E o veterinário esteve a ver, portanto, esteve a analisar. Isso provavelmente era do problema do nariz dela. E teve uma semana a ir todos os dias, ser forçada a comer. Porque ela não comia. Ela tinha fome, mas não comia, porque se sentia enjoada, digamos assim, mal disposta. Porque o facto de não conseguir respirar, porque a nível do nariz aumentou, portanto, as fossas nasais incharam e o ar não passava. E, entretanto, ela depois mais ou menos recuperou. A princípios de dezembro, ela cai novamente sem comer e não conseguíamos que ela comesse, porque ela vomitava. Tínhamos, portanto, sugeriu-se por fazer uma sonda, porque eu já tinha tido um caso de um gato que não comia, deixou de comer e teve que se pôr sonda. Acontece-se que a dona Camões vomitou a sonda. Portanto, a sonda é posta da parte do lado, portanto, não é posta nem pelo nariz, nem pelo nariz, não passava. E, pelo entanto, é feito um orifício aqui de lado e, mesmo assim, ela não suportou a sonda e vomitou a sonda. E isto caiu nas vésperas da passagem de ano e não havia muito a fazer, porque nós não conseguíamos que a Camões comesse. O veterinário disse que nunca tinha visto um caso destes, portanto, tinha sido a primeira vez que estava a aparecer isto. Ela não respondia à medicação, portanto, a cortisona não fez-lhe feito a primeira dose. Foi quando ela melhorou. A segunda dose, ter tomado a segunda dose e não ter tomado nada, foi praticamente igual. E foi-nos proposto que tanta alternativa de eutanásia, porque ela estava muito magra, ela estava só pelo osso, ela pesava um quilo e meio, quase dois, não chegava. E estava em sofrimento, porque ela queria comer e não conseguia e estava a morrer todos os dias por falta de comida. Mas ela não queria morrer. É que a Camões não quer morrer de maneira nenhuma. Porque a Camões sempre que podia, lavava-se. A Camões sempre podia, tentava e forçava-se a querer comer e depois abandonava. Portanto, era uma cama, era uma gata que não desistiu, não queria desistir da vida. Então, nós acompanhámos o facto de ela não querer desistir da vida e dissemos ao botonário, olha, veja lá, procure lá uma solução, porque a gata não quer morrer. E ele era da opinião, ele também era da opinião que ela também não queria desistir, não estava a ver é que medicamente alternativas pudessem satisfazer o problema, resolver o problema dela. Então, foi para casa, foi pensar melhor nas alternativas e no outro dia de manhã, liga-me e diz que teve a ler e a estudar e a única alternativa viável que ele via e duradoura seria a traqueostomia. E eu disse, doutor, força! Tem a gata aí, tanto faça da traqueostomia. E isto veio bater na quinta-feira antes da passagem de ano. Nós tínhamos tudo marcado para irmos de viagem, passar a passagem de ano na Sevilha e tivemos que cancelar tudo porque tínhamos tratado a Camões. A Camões veio com a traqueia totalmente aberta e nós tivemos que nos desenrascar e saber gerir a situação, porque tanto exigia cuidados, digamos assim, de enfermagem próximos. Tivemos que nos habituar, apesar de nos fazer impressão no início, mas era a vida dela que estava em jogo, então punhamos as emoções todas de lado. Não era a nossa gata, era um ser que precisava de cuidados emergentes. Então tivemos que aprender a limpar as secreções da traqueia e a perceber se ela estava a respirar bem ou não. E foram noites muito complicadas sem dormir. Foram dois meses a dormir de duas em duas horas e acordar, ver se ela estava bem. Apesar que ela chegou a uma altura que quando ela não estava bem, ela vinha-nos acordar. Ela pulava para cima da cama e vinha para cima de mim, como quem diz, acorda, que eu não estou bem. Então lá vinha-lhe acordar eu com o olho aberto e meio fechado, despertava, pegava nas coisas, lá vinhamos desentupir, digamos assim, a traqueia. O nariz tem a função de expelir as secreções que não nos fazem falta. Portanto, a camões deixou de ter essa função. Portanto, a função do nariz dela neste momento somos nós, que nós temos de tirar tantas secreções que o pulmão dela expela. Como é um orifício, para aí, com 5 milímetros talvez, portanto, facilmente entope e fica completamente fechado. Parece que as paredes colam mais o pelo que ela tem, entretanto nós temos que abrir, temos que saber precisamente onde é que é o sítio. Aliás, eu já faço isso de olhos fechados. Eu já consigo dar ao telefone e fazer o procedimento que ela necessita. Entretanto, a camões, no meio disto tudo, já estava a melhorar do nariz e de todos os procedimentos. Um dia nós achámos uma parte de pele queimada com pelo. Olhámos para ela e faltava um bocado de pedaço de pele. Fomos logo com ela ao veterinário em pânico, porque ela tinha a pele, a carne viva à amostra. E pensámos, o que é isto? E fomos com ela ao veterinário, entrámos logo em pânico, o que é que será que se passa com ela? E o veterinário explica-nos que a camões estava a fazer uma reação à cortisona que tinha apanhado há dois meses atrás. E era uma coisa que ele nunca só tinha visto em gatos muito velhos e com muitos anos de cortisona. A camões fez isto ao segundo mês, ao segundo a toma. E ficou sem o dorso, completamente sem pele. Parecia uma coelho esfolato daqueles que a gente vê no talho, assim parecia a camões. Tivemos que começar a fazer pensos de queimados, porque era o que ela necessitava. Portanto, com gás gorda, todos os dias fazíamos o penso. Ela ficou sem isto, completamente sem pele. E nós tínhamos que lhe fazer todos os dias pensos. E a maneira que ela, tanto para ela não tirar, nós tínhamos que comprar um casaquinho. Portanto, e tivemos que adaptar um baby grow para tapar os pensos para ela não tirar. Teve que andar uns tempos também com funil. E ela lá foi suportando que a gente lhe tocasse. Mas havia dias que era uma luta porque ela não queria de maneira nenhuma. E também porque lhe provocava dores. O facto de a pele também estar a cicatrizar, as terminações nervosas começaram também a ter algum peso. E era uma luta todos os dias fazermos-lhe o penso. Mas lá fomos conseguindo, fazíamos assim os acordos que tem que ser. E depois a gente mima-te um bocadinho com aquilo que tu gostas. E a negociação lá foi sendo feita. E ela lá conseguiu recuperar a pele. E o pelo tem algumas falhas, principalmente aqui na parte desta parte aqui da pata, dianteira. Começou-lhe a nascer algum pelo branco que ela não tinha. Ela era completamente preta. Entretanto, já tínhamos a parte da pele já resolvida. Portanto, ela tem uma recaída da parte da tracheostomia. E nós limpávamos e passado 5 minutos ela já estava outra vez em pânico. Não conseguia respirar. E limpávamos e voltávamos a ter outra vez outra recaída. Começámos a ficar em pânico. Porque íamos todos os dias com ela para o veterinário. Fazia a aspiração das secreções. E ela voltava para casa e voltávamos ao mesmo. Tanto que isto culmina numa semana, no final da semana, em que ela vai ao veterinário na quinta-feira quase em paragem. Não conseguia respirar. E a gente, tínhamos acabado de fazer a limpeza e ela já não conseguia respirar. Ela entra no veterinário mesmo muito mal e depois eles fazem uma aspiração e a coisa estabiliza. Às portas de sair do veterinário, ela não faz novamente. E entretanto, vem com um dispositivo. Tanto que não é este. Isto é uma coisa adaptada. Mas que sempre que ela tivesse mais dificuldade, a gente introduzia isto pela traqueia para ela tossir para expolir as secreções que lá estavam. Obrigá-la a tossir. Então, para além de limpar, nós tínhamos que obrigar a camanha a tossir com muita frequência. Porque há algum esforço da parte dela, do movimento de tossir. Mas, no meio do fim de semana, nem a história do tossir nos ouvia. Ela tossia, saía tudo e a seguir voltava outra vez a ficar sem conseguir respirar. E disse, ai, Jesus, mas então isto está complicado. Eu percebi-me que, metendo o tubo, a peça original é um tubo endotracheal, que tanto que é utilizado nas cirurgias para eles respirarem. Portanto, é daquelas coisas que até as pessoas humanas levam sem saberem, depois dizem que a garganta está arranhada. Portanto, o tubo original é muito maior do que este. Então, o que é que eu fiz? Eu percebi-me que nós, quando lhe punhamos o tubo, ela conseguia respirar. Então, adaptei o tubo, portanto, que entrava por aqui, saía aqui de lado, atava no funil e ela levou o fim de semana inteiro com isto, porque era a única maneira que ela conseguia respirar. Mandei um e-mail, fomos no sábado ao veterinário, apanhámos o veterinário de urgência, que nunca tinha visto a Camões, uma situação que a Camões ficou bastante surpresa, e pôs-nos a dúvida se nós, efetivamente, estaríamos a proceder corretamente, porque o grau de sofrimento dela era muito grande, devido à falta de ar. E eu voltei a dizer, olha, doutor, você tem toda a razão nisso que está a dizer, mas isso é para um animal que provavelmente desista de viver, e não serei eu a prolongar da vida, porque já tive que tomar uma decisão dessas há algum tempo atrás. Mas a Camões não quer morrer. Portanto, se ela não quer morrer, não sou eu que o vou fazer. Tem que ser uma escolha que tem que ser ela a fazer. E se ela fizer a sua escolha, eu acompanho-a, como tenho a acompanhar em tudo o que ela tem feito até agora. E viemos para casa com o mesmo dispositivo, inventado lá por mim, adaptado, e segunda-feira fomos falar com o cirurgião infectivo que a operou, explicámos a situação e ele faz o primeiro tubo, a primeira prótese que a Camões utiliza. Portanto, era um tubo bem mais grosso que este, que era para, portanto, alargar a traqueia, para ela ter mais a fluxo de ar. Entretanto, com o tempo, ela não tem necessidade de ter uma coisa tão grossa, porque começa a incomodar mais. Então, agora tem-se uma coisa fininha, que é só para as alturas mais críticas, que nos ajuda a que ela consiga voltar normalmente a respirar. Porque ela tem passado os dias inteiros assim, sem nada. Respira pelo orifício dela. Portanto, quem a vê, não faz a mais pequena ideia que é uma gata traquea ostomizada. Nas alturas mais críticas, nós pomos-lhe a prótese, ela fica um quarto de hora, vinte minutos com a prótese, volta ao normal e, a seguir, nós limpamos com ela mais calma, porque já tem o aporte de ar que necessitam. E faz a vida dela normal, brinca com os outros gatos, faz a limpeza dela, farta-se de comer, dorme. Dorme como nunca dormiu, porque como tem o ar todo que necessita, dorme relaxada, deitadinha do lado. Ela era uma gata que dormia sempre com a cabeça levantada, por causa que não tinha ar suficiente. E é uma gata feliz. A Camões é uma gata feliz. Vivo com o cão, convivo com o cão, convivo com os outros gatos. Não incomoda nada que venham gatos novos lá para casa, desde que vão invadir um espaço dela e não lhe tirem comida. Está-se nas tintas, desde que tem à caminha dela. Está tudo bem. E pronto. E é a história da Camões. Uma lutadora por viver. Uma lutadora por viver. Uma lutadora por viver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL